A CIDADE NO BRASIL 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 Leonel, vem pra cá Com a minha gata Nicole Que também é vira-lata Diga-se de passagem Né, Timão? Olá Leonel, querido Vamos ver como ficaram as fotos Nossas fotos animais Ai, que lindas! Olha, Luiz, que sucesso! É incrível o talento que o Leonel tem com os animais, né? Realmente, foi uma coisa espontânea dele que... Ela já é uma modelo daquelas, né? A Nicole tem o talento para a profissão. Leonel, quem quiser falar com você tem seu site, né? O site é www.lionelconi.com. E é o seguinte, gente. Hoje é carnaval. Daqui a pouco estaremos nós três, o Leonel também vai, né? Porque o Leonel também é defensor dos animais. Estaremos na avenida, cantando o samba e rei da Imperadora de Piranga, que defende a causa. Primeira vez na história que uma escola de samba vai para o carnaval sem nada. Nada de origem animal. Realmente um marco, né? Na história da causa animal, um marco no carnaval. Eu espero todo mundo nas arquibancadas, cantando, aplaudindo esse espetáculo maravilhoso. Olha, o desfile parece aqui nosso programa. Ah, olha! Eu falei, gente, eu espero todo mundo. Eu sou madrinha de bateria. Espero todo mundo para nos aplaudir. Leonel, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada. Mais tarde nos encontramos. E é o seguinte, eu também queria mandar um super beijo para os veterinários do bem. Doutora Estela Basos e doutora Brena Rossi, da Vila dos Cães, que cuidaram da nossa estrela, Nicole, que ficou doente semana passada. Cuidaram muito bem, vocês estão vendo que ela está ótima. E o programa de hoje eu quero dedicar ao Tina e ao Érico, da Tribuna Animal, pelo trabalho árduo de proteção e divulgação da causa. Para você de casa, um grande beijo. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Espero todo mundo, mãe e bisambando comigo. E semana que vem a gente se encontra. Mãe, abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Acataremos, brincaremos no regato. Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Refazendo tudo, refazendo tudo, refazendo tudo.